O Morro do Alenha aqui em Goiânia foi palco do Festival do Brilho, uma oportunidade para olhar o céu pela lente de um telescópio. A programação vai até o dia 6 de setembro e faz parte do ano da Astronomia Cultural. Uma lente poderosa, capaz de aproximar um corpo celeste em até 315 vezes e muitos curiosos. Foi assim o fim de tarde e o começo da noite deste domingo no alto do Morro do Alenha em Goiânia, onde aconteceu a abertura do Festival de Astronomia do Estado de Goiás. O evento é organizado pelo Astro Clube Gunstar Team e conta com uma série de atividades durante o mês de agosto, incluindo a observação do eclipse solar que acontece no dia 21. A Gunstar Team é o primeiro clube de astronomia aqui do Estado de Goiás. A gente tem filiação com os astrônomos sem fronteiras, que é uma organização internacional, e também somos filiados ao planetário da UFG e ESA. Desta vez, a Lua Cheia foi a grande atração com o Telescópio Itinerante. Para amantes da astronomia, leigos e crianças, uma experiência marcante. É muito bacana, porque o telescópio não é uma coisa que a gente tem fácil acesso, infelizmente. E a gente poder ter essa experiência de ver algo que a gente observa todo dia com um filtro desse é maravilhoso. A olho nu a gente tem uma quantidade, a gente vê uma quantidade de estrelas até maior, mas aqui a gente faz a sintonia fina, aqui é ímpar, o que você vê aqui é ímpar. Bem legal. É. Vai querer ver mais vezes? Sim. A iniciativa tem o apoio do planetário da UFG e dos astrônomos sem fronteira. Uma organização sem fins lucrativos, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, e que apoia os astrônomos amadores no mundo inteiro. Todo mês de agosto a gente realiza esse festival do brilho, o nosso festival aqui de astronomia do estado de Goiás. E a gente faz reuniões em diversos pontos da cidade, em diversos pontos do estado, com diferentes tipos de eventos. Aí basta a pessoa entrar na nossa página, né? Coloca lá Gunstarting no Facebook, a sessão de eventos, tem a lista completa de eventos para ele poder estar seguindo, né? E participando. E participando.